Helena, conta aqui. Aonde você tá? No teatro do Baby Shark. No teatro do Baby Shark? Vai começar, gente. Vai começar? Vai. Vai começar, vai começar, linda. Vai começar, Laurinha. Sendo um predador de maiores dimensões existente na atualidade, eles geralmente não vivem em água doce. Com vocês, pessoal. Bureau do Baby Shark. Bureau do Baby Shark. Bombo. instagram. A Belena é o Baby Shark de verdade! Baby, hoje é dia de encontrar seus amigos. Está ansioso, meu filho? Estou, mami. Não vejo a hora. E vocês prepararam algo para esse dia tão especial? Sim, mami. Escolhemos as mais belas e divertidas canções que representam cada um deles. Para cantarmos e dançarmos com todos os amiguinhos que estão aqui. Surpresa! Surpresa pra quem que o tio há? Se você não sai da cabeça da criançada. Oi, Baby Shark. Que saudades. Que bom estar aqui com vocês. Ai, meu amigo. Sentei tanto a sua falta. Mas, e aí? O que faremos de bom? Escolhemos uma canção que irá te representar muito bem. Helena, tá divertido? Nem crédito no celular precisa. Sou na caixa, DJ! Atenção, sim, senhor! Atenção, sim, senhor! Braço estendido, Helena! Fechado, furro e fechado! Vai aí! Uou! Atenção, sim, senhor! Um, dois, três, 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 vai! Um, dois, três, três, dois, três, três, dois, três, três. Braca smoke, praia. Braço estendido, braço estendido. Furro e fechado, furro e fechado. Vendos ao cima, eles ao cima. stretas, atrás, atrás. Comp claras, corners. Cadê a língua pra fora? Então, tchau pessoal! Tchau! E agora, com vocês, os queridos, os adorados, os amados, Lele e Linguiça! Lele e Linguiça! Mas pessoal, eu tenho umas lições de carro para fazer e preciso ir embora, tudo bem? Mas Linguiça, fique mais um pouco. Nos encontramos mais tarde, mas vá direto para casa, ok? Pode deixar, Lele. Eu vou ficar mais um pouco e depois vou embora direto para casa. Tchau! Deu tchau? Deu tchau, Laurinha! Eu acredito que apenas você poderá me ajudar. As pessoas dizem que cachorros e gatos são inimigos. Vivem para brigar um com o outro. Isso é mesmo verdade? Não é não, Bailey. Eu mesmo tenho um gato super amigo. Nos damos muito bem. Nos feitimos muito juntos. Aliás, ele está por aqui. E se você quiser, eu posso chamá-lo para vir cantar com a gente. O que acha? Eu iria amar! Capucho, meu filho! Onde está você? Fim? Apenas! Fim? Estrela! Apenas! Fim? Eia! Fim? Estrela. Estrela! Fim? Estrela! Se a quem? Fim? Vamos. Tchau, tchau, família Shark. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Mãe, papai, que incrível. Tchau, amiguinhos. 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 Minha querida família, ter vocês é ter mais do que alguém possa desejar É mais do que alguma vez imaginei Agradeço por essa festa linda E espero ainda passar muitos e muitos aniversários com vocês Bom pessoal, nosso espetáculo chegou ao fim Vivam com alegria, compartilhem os bons momentos com a família, com os amigos Cantem, dançem, brinquem e lembrem-se A família Shark e seus amigos amam vocês Tchau tchau pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau